Fala nação colorada, estamos em campo mais uma vez por aqui, é, e ontem o Inter conquistou uma vitória muito importante sobre o América Mineiro no apagar das luzes com o gol do Moisés e com isso assumiu a terceira colocação do Brasileirão e pode ser líder na próxima rodada. O Inter chegou aos 28 pontos logo atrás do Corinthians em segundo com 29 e o líder Palmeiras com 30 pontos. E é claro que inegavelmente Mano Menezes tem uma grande responsabilidade nessa boa fase do Internacional, tanto que eu já estou compartilhando aqui a minha tela como a matéria lá do nosso site. Mano Menezes tem aproveitamento impressionante no Inter e eu selecionei um trechinho aqui para vocês. Está aqui o técnico Mano Menezes tem responsabilidade direta pela boa campanha do Colorado no Brasileirão. Então ele chegou na terceira rodada e tem 59,5% de aproveitamento. São seis vitórias, sete empates e apenas uma derrota no Nacional. Que beleza, hein? Quer mais? Estou até com uma colinha aqui do lado na campanha geral do treinador, incluindo a Sul-Americana. O Mano tem 20 jogos já no comando do Inter, 10 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, 34 gols marcados, 17 gols sofridos e um aproveitamento de 63,3%. E no momento o Inter já está focado pensando no próximo jogo neste sábado. Detalhe, galera, o Inter vai abrir a próxima rodada, a 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado às 4h30 da tarde contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E é claro que nós estamos ligados em tudo sobre esse jogo, tudo sobre o Inter aqui no canal, no nosso site e nas redes sociais. E já sabe, né? Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. E ainda deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho, é de graça, rapidinho, só dá um joinha, ajuda demais o nosso portal aqui no YouTube. E a qualquer momento eu tô de volta! Boa, professor Mano! Saudações coloradas e até a próxima!